4 de maio, versículo do dia. Leitura no livro 1ª de João, capítulo 1, versículo 9. E a palavra diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém e graças a Deus. Antes de iniciarmos a nossa reflexão, peço que se inscreva em nosso canal no YouTube, ative o sininho, dê um like, comente e compartilhe. É importante para a obra de Deus. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, WhatsApp, Telegram. Deus tem duas novidades para as nossas vidas. A primeira é o ABC em Cristo, um canal dedicado às nossas crianças. E o segundo é o canal podcast Alimentando a Fé, mensagem de fé e esperança. Os links estão aqui na descrição abaixo. Dê um clique depois, vá lá, se inscreva, ativa o sininho, dê um like, comente e compartilhe. É importante para a obra de Deus. Amém e graças a Deus. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, uma nova implicação do enunciado apostólico. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Está lá no versículo 5. Mas você vai compreender o sentido no qual trago esta mensagem. Seu perdão está fundamentado em sua própria pessoa, sendo ele luz, fiel e justo que mantém sua promessa redentora em Cristo. Nesse sentido, o perdão é parte fundamental do próprio ser de Deus. Por isso, podemos reconhecer como verdadeira a palavra de Deus que afirma que somos pecadores e, consequentemente, podemos confessar o nosso pecado a Deus. Confiantes em seu perdão. Na mensagem missionária da igreja, além de anunciar o estado de vida pecaminoso em que todos os seres humanos se encontram, anunciamos também que Deus, por sua natureza e obra, é o único que pode nos conceder o perdão e a salvação. A igreja missionária, portanto, é uma igreja que se preocupa em levar aos demais a mensagem do perdão divino. Preste atenção, abençoada e abençoada. A confissão de pecados é condição para a purificação da injustiça. De acordo com o apóstolo João, injustiça dói. Ninguém gosta de ver seus direitos pisados, principalmente quando se convence de que o injusticeiro não será punido. O interessante é que nossos sentimentos mudam de caráter, quando o causador de injustiça revela o que, em termos de espiritualidade saudável, aquele que comete injustiça acaba sendo a maior vítima do processo. A solução oferecida pela Bíblia é a sincera e completa confissão da injustiça cometida. A injustiça confessada permite que o Senhor nos purifique. Como cometer injustiça é cometer pecado. Fica evidente que somente o poder do Salvador conseguirá restaurar a dignidade de nossa vida. A injustiça é um peso. Confissão de injustiça leva à libertação. E eu encerro o versículo do dia com o seguinte pensamento. Confessar nossos pecados significa que vemos nosso pecado da mesma forma que Deus os vê. O mesmo desgosto e desdém deles. Este tipo de confissão abre nosso coração ao dilúvio da graça do céu. Salmo 51 Deus compartilha conosco a doce libertação do pecado que Jesus comprou no Calvário. Nossos pecados não são apenas perdoados, mas somos purificados. Não somos mais pecadores. E a mancha do pecado é removida. Somos limpos, perfeitos e sem mácula por causa da graça purificadora de Deus. Colossenses capítulo 1, versículos 21 e 22 Vamos viver de tal forma que reflitamos este incrível presente que Deus nos deu. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário. Não hesite, compartilhe. Deus está interessado na sua dor. Oremos, Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai. Confessa ao Senhor meus pecados, Pai. Por favor, perdoe-me. De todas as áreas no qual, através do pensamento, estou confessando a Ti. Para esta pessoa que também está ouvindo agora o versículo do dia, faça o mesmo. Confesse os seus pecados, mas não de forma externa, usando as bocas, mas mentaliza, porque o inimigo ronda para saber dos nossos erros. Obrigado por me permitir ser honesto com o Senhor e compartilhar minha frustração e minha tristeza por tê-los cometido, Pai. Por favor, liberte-me do poder deles sobre minha vida e dê-me a confiança de que o não só me perdoou, mas que também me purificou e me santificou. Em nome de Jesus eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Amém e graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, não exite, compartilhe. Deus está interessado na sua dor. Shalom. Amém e graças a Deus, graças a Deus.